A gente fica afanoso, a gente fica apressurado, a gente fica tramado porque o tempo está a passar, a gente fica escandalizado porque não consegue as coisas a tempo, a gente fica tendo medo por aquelas acusações que o mundo apresenta algumas vezes sem nenhuma base. A gente vai começando a sentir fraco dia a dia por causa daquelas acusações e aquelas demandas que o mundo, que é o nosso dia a dia, impõe sobre a gente. Agora a gente vai ficando ansioso, vai ficando afanado, vai ficando acosado e isso vai produzindo aquela ansiedade que leva a gente, em muitos casos, a ficar doente. Leva a gente, em muitos casos, a ficar doente. Aparecem as doenças, tumores, traumas, câncer, essas coisas vêm da ansiedade e do estresse porque depois da ansiedade aparece o estresse. O estresse é o resultado da ansiedade. Ela começa ansiosa, ansiosa, ansiosa e começa a estressar, estressar, estressar e depois atinge um nível, atinge um patamar que não consegue controlar, jamais controla ele e é onde precisa a ajuda. E o comum é que a gente procure o psicólogo, é que a gente procure ajuda com conselheiros e isso que é comum. No entanto, tem um problema que em muitos casos o mesmo psicólogo ou o mesmo conselheiro ou conseguiram, eles mesmos têm vidas atrapalhadas. Então, a gente, na verdade, não tem assegurado nada quando a gente procura a solução no mundo interno, no mundo em que nós vivimos, no mundo natural, no mundo humano. Agora, a palavra de Deus, no livro de Filipênios, capítulo 4, versículo 6, ela nos apresenta algo e fala o seguinte, Por intermeio da oração, por intermeio daquela fala com o Senhor, aquela oração e súplica, com a sombra de graça, apresentemos-nos diante do Senhor cada, apresentemos-nos com cada situação diante do Senhor. Cada situação de nossas vidas. E Ele está pronto para nos curar, para nos ajudar. É a solução mais certa, que quando andamos ansiosos, estamos a demonstrar falta de confiança no Senhor. Quando andamos ansiosos, estamos a demonstrar falta de confiança no Senhor. Falta de confiança no nosso Criador. E isso está praticamente a identificar a falta de fé. E essa falta de fé está trazendo um vacio nas nossas vidas, que nos está levando no caminho errado. E terminamos no médico errado, terminamos no laboratório errado, terminamos na medicina errada, no medicamento errado, terminamos no tratamento errado, e passamos na semana, nos meses, e nada vai ter resultados positivos. Então, o Senhor nos está a chamar para que nos levantemos nosos olhos a Ele, de onde ven o nosso socorro, de lá, porque lá vem o socorro nosso, do Senhor, do nosso Criador. Ou seja, se andamos ansiosos, estamos a dizer a Deus que Ele não tem poder. Simplesmente como isso. Que Ele não tem poder nenhum. Então, o livro de Gênesis capítulo 35, onde se fala o seguinte, Diz-lhe mais, Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutificai, multiplica-te em uma nação, sim, uma, uma multidão. Sim, multiplica-te em uma multidão. Multidão de nações. Multidão de nações. Agora, o que acontece? Se Deus mandou você e eu fazer isso, é porque Ele tem confiança em nós. E Ele sabe que nós estamos capacitados para isso. Mas nós temos que aplicar a instrução que nos deu. Nós já falamos no passado de seguir a instrução. Também já falamos de que nós tínhamos um vício que ir a reeditar as coisas que nos convenham. Então, agora nós nos aplicar naquilo que nos foi instruído. No livro da vida. No nosso manual. A palavra de Deus. A Bíblia. Agora, tudo começa em Jesus. Quando nós ativamos nosso relacionamento com Jesus. Nós falamos, Senhor Jesus Cristo. Me perdona meus pecados e meus erros. Conceda-me, Pai amado, que meu nome está escrito no livro da vida. E permita-me ter a Tua venção da vida na abundância. Obrigado por perdoar meus pecados. E eu te faço o meu Senhor e o meu Salvador. A gente aplica esse princípio de aceitar Jesus no seu coração, salmando sua vida. E Ele vai começar a agir dentro de nós com aquelas ferramentas que Ele programou para que nos usemos para ser curados. Para ser novamente moldeados a Sua imagem. A imagem de Deus. E andar de acordo a Sua paz. A paz que sobrepassa todo o entendimento. A paz de Jesus. Bem importante. O primeiro é Pedro 5.7. Fala o seguinte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Oi, que bonito. É 1 Pedro 5.7. Temos que lançar toda a nossa ansiedade, nossos medos, nossos temores, o nosso estresse, tudo aquilo que querem nos atrapalhar, que nos querem roubar a paz, temos que lançar sobre Ele. E então, viemos a fazer um intercâmbio com Ele. Oi. Ele fala de intercâmbio, sim. Oi, olha o que diz aqui no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, fala o seguinte. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E fala ainda mais. Tomai sobre vós o meu jogo, e aprended de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, Ele quer que nos intercambiemos com nossa ansiedade, com nossos problemas, com todos os nossos fardos, com Ele. E Ele vai nos dar descanso para as nossas almas. Ele fala assim, fala assim, diz assim, se temos, ele fala assim, leva com sobre vós minha cruz, que é mais leve que a tua. então, é bem o intercâmbio. Mateus 11, 28, 29, leia ali, e você vai ver como você vai ter uma visão diferente, e você vai procurar a ajuda no sítio correto, para a cura da ansiedade, para a cura do afano, para a cura do estresse. primeiro, aí o Senhor vai dirigir você com outras ferramentas, se a nossa fé é fraca, vamos ter que ajudar pelo psicólogo, mas vai ser um psicólogo dirigido pelo Senhor, ele vai ajudar, porque você vem para ele para buscar direção. Então, a ansiedade, a ansiedade, ela tem cura, mas a cura que é verdadeira, é a cura que nos encontramos no Senhor, porque nele encontramos paz, no Senhor Jesus Cristo de Nazaret. Aí, vou deixar para vocês, para que você leia o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, e você veja como ele fala que você tem que fazer quando você se senta ansioso. E você vai ler 1 Pedro 5, 7, Mateus 11, 28, aí você vai ter um entendimento mais claro de realmente o que está acontecendo. Agora, Salmos 37, 5, também entregue seu caminho ao Senhor e Ele vai fazer com você o que tem que fazer e dar para você felicidade. Então, não andeis afanosos, não andeis ansiosos, não se deixe oprimir do estresse. Fala com Jesus Cristo de Nazarene. Fala a Ele, fala Senhor Jesus Cristo, eu te faço meu Senhor e meu Salvador. Fala, anima-te para isso. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Senhor Jesus Cristo, a paz, até a próxima.